muito estranho deixa essa água do corpo lembrar nosso banho mas se um dia eu chegar muito louco deixa essa noite saber que um dia foi pouco então misture tudo dentro de nós porque ninguém vai dormir nosso sonho tantas vezes eu quis ficar solto como se fosse uma lua a brincar no teu rosto cuida bem de mim então misture tudo dentro de nós porque ninguém vai dormir nosso sonho nosso sonho nosso sonho é é